Como é que é pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo canal de Total Honor. Eu sou o Abilo Valteres, estamos aqui no grande prémio do Texas em Austin, o GP das Américas. Quando ficámos na segunda posição temos Zarco na pole position e Fábio Quartararo a fechar a primeira linha da grelha. Temos Miguel Oliveira também na sexta posição, uma grande qualificação pela parte do piloto português. E é isso, vamos sair de médio-médio e bora lá. Pessoal, em casa, rebeitar com esse like, dar aquela subscrição fabulosa que ajuda bastante aqui no canal. E já sabe, se tiverem algum colega partilhem com ele também para juntos conseguirmos então fazer um canal maior. Vamos lá! Tentar fazer aqui um bom arranque, que eu ainda não consegui descobrir qual é o truque para fazer um bom arranque. Mas pronto. Vejamos para a oitava posição. Sexto. O Galo Oliveira vai arrancar muito bem, já é quinto. O Galo Oliveira vai trabalhar bem forte. Vamos lá, Mapping 3 aqui para a longa reta do circuito do Texas. Vamos tentar aproveitar a grande velocidade da nossa Ducati. Vamos lá, Miguel Oliveira, com o ritmo excelente aqui. Mergulharmos aqui por baixo de Jack Miller. Miller Driller. Passar para o Mapping 2. Conseguir conservar algum combustível. Estas lomas aqui nesta pista. Mas parece uma pista de modo grosso. Vamos tocarmos agora aqui as voltas a Nakagami. Ele que se queria defender. Muito bem. Já rodamos então em terceiro lugar. Estamos no pódio. Vamos lá! É Zarko quem lidera. Vamos com calma. Vamos com calma. Temos muita corrida pela frente. Mas acho que fiz mesmo bem escolher então esta combinação de médio-médio. Médio dianteiro e médio traseiro. Porque a escolha recomendada seria então o macio na traseira. Mas reparem bem como ao médio se está a adaptar mesmo bem. O Artararo que saiu de macio-macio. Se não estou em erro. Creio que no final da corrida então estará mesmo sem goma. Por isso vamos jogar também um bocadinho a favor disso. Vamos com calma. Porque sabemos que na parte final da corrida teremos melhor borracha que então o Fábio Cortararo. E aí temos mais de um segundo então para Jack Miller. Oliveira que acabou de passar Takaki Nakagami. Roda então no quinto lugar. Vamos a fazermos uma corrida bastante boa na minha opinião. Sem erros para já. Portanto já que falamos. Já cometemos aquilo. Vamos então a 1.13 de Fábio Cortararo. Vejam bem. A borracha do Cortararo já deve ter começado a dar sinais de desgaste. Porque a Zarco já tem uma ligeira vantagem para ele. Vamos ter atenção também aqui aos track limits. Teremos que fazer então a penalização de volta longa. O que é mau. Nos vai fazer perder algumas posições. Vamos usar aqui o Mapping 3 para nos tentarmos então aproximar do Quartararo e deixar Jack Miller um pouco para trás. Temos algum combustível ainda positivo. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Jack Miller umas abanadelas aqui terceiro track limit temos de ter cuidado temos de ter cuidado vamos lá vamos lá estamos bem perto vamos apanhar a aspiração então aqui de Zarco com o trabalho também bem forte vamos por dentro a Zarco não Zarco assim não Zarco não Zarco e assumimos a primeira posição e entramos então na última volta na primeira posição, vamos lá. Vamos lá. Quartarar bem perto de Zarco. Faltam poucas curvas então para chegarmos à reta da meta, estamos na liderança, neste circuito difícil aqui nas Américas. Vamos para largarmos aqui. E é isso, vitória então aqui para a SkyBR46, vitória para nós, vamos! Pessoal, já sabem, rebentem com esse like, rebentem também com a subscrição e mais uma vitória para nós. Estamos então em segundos no campeonato de pilotos, Zarco lidera então com 58 pontos e nós temos menos 13 pontos então que Yohan Zarco. Campeonato por equipas, temos a Ducati e o novo time em primeiro lugar, temos depois Pramak, de seguida Yama Monster, Suzuki e depois então vem a SkyBR46. Campeonato de Motodouras, de quem domina é a Ducati, de seguida temos a Yama, Suzuki, Captain Honda e por último Aprilia. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mais uma grande corrida de MotoGP, já sabem, ativem aquela sinetazinha para nunca perderem nenhum vídeo. Se quiserem ver mais vídeos, só ir à playlist lá no canal de MotoGP, que vai ter lá mais corridas. Rebentem com esse like, deem aquela subscrição fabulosa e vamos lá guys, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande abraço para vocês, fui!